Queridos amigos e irmãos, já se passaram 16 anos desde aquela manhã de terça-feira, 11 de setembro de 2001, quando o mundo assistiu estarrecido ao maior atentado da história dos Estados Unidos. Quase 3 mil pessoas morreram depois que terrorista da Al-Qaeda, liderada pela saudita Osana Bin Laden, sequestraram quatro aviões para usá-los como mísseis contra o edifício símbolo do país, em nome da Guerra Santa. O medo inesquecível daqueles dias ressurge toda vez que nos sentimos ameaçados, toda vez que, escutando os noticiários, percebemos que o perigo de uma guerra nuclear pode acontecer de uma hora para outra, se, em lugar da razão, do diálogo e da busca do bem comum, os chefes das superpotências, impondo seu controle e sua superioridade, colocam em risco a vida de milhões de pessoas. Tudo isso gera um medo muito grande. A rapidez das transformações e as contradições do mundo contemporâneo, a corrupção sistemática e enraizada, a destruição da casa comum, amando dos próprios legisladores que deveriam zelar, sobretudo pela nossa Amazônia, os medos econômicos e as discriminações sociais, entre os quais o vertiginoso aumento do desemprego, as violências políticas e os desvios tecnológicos, o crescimento espantoso da violência em todos os níveis, os cataclismos naturais e as ameaças criminosas, todas estas realidades que acabam muitas vezes se sobrepondo e se confundindo, amplificando-se mutuamente, produzem pânico e angústia nos indivíduos. Certamente todos estes medos não estão diretamente relacionados uns com os outros, mas na vida cotidiana, muitas vezes eles nos parecem exatamente isso. As mídias evocam, sem solução de continuidade, o risco de um cataclismo, um atentado terrorista, o aumento do desemprego e o massacre inexplicável de um louco. São realidades independentes, mas todas juntas, num noticiário, ganham corpo. A justa posição cria um efeito de contaminação que as amplifica e as simplifica ao mesmo tempo, dando origem ao único medo global, difuso e indistinto. Consequentemente, quando evocamos uma destas coisas, de fato, é como se evocássemos todas as outras, o que é, indubitabilmente, um elemento de novidade. É verdade que no passado os medos eram mais isolados, definíveis e locais. Não faltaram os grandes medos, mas muitas vezes estavam ligados a fatores e a contextos bem específicos. Ou eram medos muito mais universais, como, por exemplo, o medo da morte. No passado, além disso, não se sabia nada do que acontecia longe de nós, enquanto hoje sabemos tudo o que acontece em todos os cantos do planeta. Se um louco mata uma criança em uma escola norte-americana, somos imediatamente informados, como se tivesse acontecido na nossa casa. Consequentemente, tememos pelos nossos filhos. Em suma, tudo o que acontece longe diz respeito a nós e nos aterroriza como se fosse perto. O sistema de informação cria uma forma de medo nova, mais evasiva e mais abstrata, portanto, mais difícil de combater. No entanto, o fato de ser mais abstrata não significa que não tenha efeitos concretos, produzindo nos indivíduos um terror paralisante, como acontece com as novas inquietações planetárias, que são a dimensão noboscura e ameaçadora da globalização. dominados pelas ideias de que o que diz respeito a alguns acaba mais cedo ou mais tarde envolvendo todos os outros, as catástrofes nucleares, as epidemias, mas também o terrorismo ou as ameaças do sistema financeiro assumem os contornos quase apocalípticos. Esse emaranhado de medos diversificados parece tecer um pano de fundo permanente das nossas vidas de tal forma que vai se generalizando. Se nos séculos passados tinha-se medo da morte, sobretudo, hoje tem-se mais medo da vida, parece. Os alertas econômicos, ecológicos e sanitários, mas também a violência ou o terrorismo estão aqui e agora. geram uma angústia cotidiana e imediata que ocupa todo o nosso horizonte, impedindo-nos de nos projetarmos mais à frente. Oito dos medos que nos assombram não são novos em si mesmos. Novo, porém, é o seu modo de fazer sistema e a sua percepção. No passado, uma vez que os medos eram percebidos como locais e concretos, tinha-se a impressão de poder fazer algo para preveni-los. Hoje, ao invés, quanto mais os medos se tornam um emaranhado inextricável, mais tem-se a impressão de que é impossível intervir sobre as problemáticas que os alimentam. A sensação de impotência é um dos elementos constitutivos dos novos medos. Isso vale, por exemplo, para a percepção da crise econômica. Diante dela, parece-nos que não há soluções eficazes. A crise é percebida como inevitável e irrefreável. Daí os medos do desemprego, do rebaixamento social, da pobreza, que, por outro lado, caminham lado a lado com o terror de um sistema que parece avançar de maneira inercial e fora de qualquer controle. No fundo, teme-se a incompetência e a inconsistência daqueles que deveriam governar o sistema. E, naturalmente, tudo isso implica um certo fatalismo que produz batalhas apenas defensivas. Uma vez, sonhava-se em derrubar o sistema. Hoje, espera-se apenas que ele não desmorone definitivamente para não ser suas vítimas. Também há os medos produzidos pela ciência e pela tecnologia. Tradicionalmente, os medos nascem da ignorância. Às vezes, porém, o conhecimento também pode nos angustiar, como ocorre, às vezes, com a inovação técnico-científica. Diversas descobertas da ciência nos dão medo do nuclear, por exemplo, a clonagem. Hoje, apesar do entusiasmo pelas novas tecnologias, o futuro parece prefigurar um mundo de incógnitas. Razão pela qual preferimos não nos projetar demais em um futuro percebido mais como ameaça do que como esperança. Esse desaparecimento do amanhã, como horizonte que pode ser trabalhado, aumenta, inevitavelmente, a ansiedade no presente. Como evitar esse conjunto de medos? Antes de tudo, precisamos vencer a paralisia do medo com uma atitude ativa. Quem age e intervém tem cada vez menos temor do que quem sofre passivamente. Uma vez superada a paralisia, impulsionados pela fé, buscaremos soluções para seguir em frente. O temor faz parte da nossa paisagem cotidiana, modifica as nossas vidas e os nossos comportamentos, mas a vida iluminada pela fé vence a paralisia. Continua esta vida, nos ajuda a nos desfazer dos medos e nos compromete a sermos homens e mulheres que com esperança e amor trabalham para promover a vida. Animo, coragem e que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.